E aí, gente, vocês estão bons? Eu tô bom. Eu trago agora as últimas atualizações da Comunidade das Nações pra você ficar por dentro das nossas atividades nos próximos dias. Então, presta atenção que eu não vou repetir. Brincadeira, depois é só ver lá no YouTube. E eu abro essa edição falando com empresários e empreendedores que têm interesse em expor seu produto ou serviço na Expo Modeladas 2022. A nossa feira tem como objetivo proporcionar às mulheres da cidade um tempo de lazer e descontração, alinhando desenvolvimento pessoal durante a Conferência Modeladas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então, mostra sua marca e conquiste novos clientes no maior evento voltado para mulheres do Centro-Oeste. Se você ficou interessado em adquirir um stand, entre em contato com o Kiko Franco, através do telefone 98445-1238. Temos várias opções pra você gerar resultados e ampliar o reconhecimento da sua empresa. E falando em modeladas, eu quero lembrar para as atrasadinhas do meu coração que se você ainda não fez a sua inscrição para estar conosco na Conferência Modeladas, corre, porque nós estamos próximos da virada de lote. Então, vai ficar mais caro, coração. Então, não perca tempo. Adquira até o dia 1º de julho com o valor promocional do segundo lote. É só acessar modeladas.com.br. Teremos uma programação completa para toda a família. Eu tenho certeza que iremos construir um ambiente propício para a presença de Deus se manifestar. E no cnombridade.com.br, os varãos de guerra vão poder se inscrever para a Conferência Hombridade, a Jornada da Masculinidade. E os pré-adolescentes de 9 a 13 anos, na Experiência ID. A gente quer dizer para os pais que escrevam seus filhos no modeladas.com.br.id. E você que é novo por aqui e tem interesse de se tornar membro da nossa igreja, participe da próxima turma do check-in. Nesse curso, você vai conhecer toda a rede ministerial, os valores e a visão da CN. O encontro acontecerá no dia 26 de junho, a partir das 9 e meia da manhã, no galpão, ao lado do Templo Sia. Se inscreva através do aplicativo. É domingo de manhã, você não vai estar fazendo nada mesmo. Vem pra cá. Alô, adolescentes acima de 14 anos. Eu quero reforçar que as inscrições para o acampamento Tribos do Alta Vontagem estão abertas. Separa aí na sua agenda, que eu sei que é uma agenda muito tumultuada, os dias 5 a 7 de agosto. Dias incríveis na presença de Deus. E claro, muita diversão. Então faz a sua inscrição pelo CN App. Não perde essa. Essa agora é pra você que gosta de música e deseja aprender ou aperfeiçoar essa habilidade. Estão abertas as matrículas para CARES, escola de música. Temos aulas de teclado, violão, bateria, guitarra, ukulele, musicalização infantil e violino. Você pode ter mais informações através do site escolacares.com.br Aonde tem lenha? Podia fazer um Aonde Tem Lenha Tem Fogo no sertanejo, não imagina? Antes de encerrar essa edição, eu quero destacar que no próximo dia 26 de junho, o meu conterrâneo mineiro, o pastor Lucinho Barreto, estará conosco no Culto da Família, das 11h e 19h no Campo Sia. Convide seus amigos e esteja conosco. Bom, o CN News vai chegando ao fim, mas você já sabe, né? No nosso site, você tem todos os links para efetivar sua inscrição nos nossos eventos e assinar a nossa newsletter. Tem uma semana expotencial, na hora que estiver à toa, hora pra mim. Tchau, obrigado!